Lambatão Vlogs, especial de diálogo A paciência não pisou, me deu o cu Não sabe ela que ela confiou a dor Por causa do, de tudo A lei te ama, viu? Não é boca, lei te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu rosto em cada lágrima que caiu A lei te ama, viu? Não é boca, lei te ama pra caramba, viu? A lei te quer pra vida e eu só quero só Se eu arrepio Igual a ele, só tem ele Igual a eu, tem mil A lei te ama, viu? Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu Na boca, dia sai e droga não liga Calma que não é briga E ontem eu vi uma pessoa O nome que você carrega na aliança Chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus assílios e eu ouvindo no mundo A consciência não pesou, me deu o puro Mal sabe ela que ela confiou a dor No causador de tudo A lei te ama, viu? Não é boca, lei te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu rosto em cada lágrima que caiu A lei te ama, viu? Não é boca, lei te ama pra caramba, viu? A lei te quer pra vida e eu só quero só Se eu arrepio Igual a ele, só tem ele Igual a eu, tem mil A lei te ama, viu? A lei te ama, viu? Não é boca, lei te ama pra caramba, viu? Foi o choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu rosto em cada lágrima que caiu A lei te ama, viu? Não é boca, lei te ama pra caramba, viu? A lei te quer pra vida e eu só quero só Se eu arrepio Igual a ele, só tem ele Igual a eu, tem mil A lei te ama, viu? A lei te ama, viu? Parolini, segura Um abraço Como de novo Tiago Nazareth, segura Pablo Jesus, Produções Gutiérrez O que é de nada? Vamos lá mais uma das boas O Repetório Novo Pra dançar Vamos na balão dos cederais